No vídeo de hoje vocês vão ver todas as personagens que Flávia Alessandra fez na TV Mas antes de irmos pro vídeo não esqueçam de deixar o seu like E se você acabou de conhecer o canal já se inscreva pra não perder os nossos próximos vídeos Agora sim, bora começar Em 1989 Flávia fez sua estreia na TV na novela Top Model, Vivendo a Tânia No ano de 1993 ela interpretou a Inês na novela Sonho Meu Dois anos depois deu vida a Soninha na novela História de Amor Já no ano de 1997 ela viveu a Dorothy em A Indomada No ano seguinte atuou sendo a personagem Lívia, uma das vilãs da novela Meu Bem Querer No ano de 2001 ela fez a sua primeira protagonista no Horário Nobre Onde na novela Porto dos Milagres ela interpretou outra personagem chamada Lívia Logo depois viveu novamente uma protagonista chamada Lívia, agora na novela O Beijo do Vampiro No ano de 2004 ela fez uma participação na novela da Cor do Pecado, sendo a personagem Lena No ano de 2005 ela integrou o elenco da novela Alma Gêmea, que atualmente está sendo reprisada na Globo Na trama ela viveu a vilã Cristina De 2006 a 2007 ela deu vida a personagem cômica Vanessa na novela Pena Jaca Ainda em 2007 atuou na novela Duas Caras, vivendo a dançarina Alzira Já em 2009 ela entrou no Horário da Sete, interpretando a protagonista Daphne em Caras e Bocas No ano de 2011 ela interpretou duas personagens na novela Morde e a Sopra, a Naomi Humana e a Naomi Robô No ano seguinte ela fez a personagem Érica na novela Salve Jorge Em 2013 ela participou da novela Além da Ilusão, sendo a Elo mãe da protagonista Lili, vivida por Juliana Paiva Três anos depois ela atuou sendo a vilã Sandra na trama das seis Eta Mundo Bom No ano de 2018 ela viveu a Rita de Cássia, uma mulher sensual e misteriosa na novela O Sétimo Guardião De 2020 a 2021 ela deu vida a socialite Helena na novela Salve-se Quem Puder Já sua última aparição em novelas foi recentemente fazendo uma participação em Família É Tudo, vivendo ela mesma Bom galera o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado E comentem aí quais as personagens que Flávia e Alessandra já fez é a sua preferida Então é isso, até a próxima, valeu Tchau Tchau Tchau